Vamos agora de informações do setor policial, nós vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo vai trazer pra gente as principais ocorrências registradas neste final de semana aqui em Três Lagoas e a gente já começa falando a respeito de acidentes de trânsito. Infelizmente, a gente tem falado aqui diariamente de muitos acidentes registrados em Três Lagoas. A cidade registra praticamente todos os dias um acidente de trânsito e muitas vezes acidentes graves, como aconteceu neste final de semana. Um homem ficou gravemente ferido após o carro bater em sua moto e um homem que fugiu ainda sem prestar socorro ao Pedro Neto. Bom dia novamente pra você. Olá, bom dia novamente, Ana. Bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham. Fugiu, Ana. De acordo com as informações das testemunhas que presenciaram o acidente, a vítima de 19 anos estava participando de um show em uma casa noturna na Avenida Clodoaldo Garcia, ali no bairro Santos Dumont, quando deixou o local, montou na sua moto e tentou sair em direção ao centro. Nesse momento, o motorista de um carro Volkswagen Gol de cor prata teria colidido violentamente na traseira da moto, arremessando essa moto a mais de 20 metros de distância. Moto essa que foi parar após bater na traseira de um carro estacionado quase no cruzamento da Clodoaldo Garcia com a rua Tiradentes. A vítima de 19 anos acabou tendo fratura na perna esquerda, cortes na perna direita, além de várias lesões no corpo e na face, aonde a vítima acabou ficando inconsciente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgêncio Samu foi chamado no local, aonde a vítima recebeu os primeiros socorros e foi levada às pressas para o Hospital Auxiliadora. Os policiais militares foram até o local acompanhar o trabalho de resgate, aonde foi conversado com as testemunhas que apontaram que o motorista do carro nem sequer parou, simplesmente após a colisão acelerou e foi embora. Ninguém conseguiu anotar a placa do veículo e a polícia civil que vai ficar à frente dessa investigação a partir dessa segunda-feira, que é a terceira DP, já procura por imagens de circuito interno das lojas que tem ali dos comércios em volta para tentar identificar esse carro e identificar o motorista para que o mesmo responda pela omissão de socorro e a lesão corporal. Após dar entrada no Hospital Auxiliadora em estado gravíssimo, por volta de 3 horas e 40 minutos, na madrugada de domingo, a vítima de 19 anos foi levada em situação de urgência para Santa Casa de Campo Grande, aonde cega a espera de cirurgia e também de recuperação para deixar esse estado grave a qual se encontra. Familiares foram para as redes sociais para pedir oração para o Samuel Fonseca, que é essa vítima, para que o mesmo consiga deixar essa situação a qual se encontra no momento e assim a família consiga ter um pouco mais de esperança após ele ter uma evolução no quadro clínico, Ana. Nossa, muito triste, lamentável, né, Alfredo? Na última sexta-feira, inclusive, nós falamos aqui, conversamos ao vivo com a coordenadora do setor de educação no trânsito e a gente falava justamente sobre o trânsito de Três Lagoas, mais de 200 acidentes já registrados neste ano aqui na cidade, 5 mortos. O ano passado, 17 pessoas perderam a vida no trânsito aqui em Três Lagoas. Está um trânsito violento e não dá para falar que é por falta de sinalização, por falta de campanhas educativas, né? Pelo contrário, a gente tem mostrado aí tantas campanhas que o departamento tem realizado, é a questão da conscientização mesmo por parte dos motoristas. É muita imprudência no trânsito de Três Lagoas, infelizmente, muitos motoristas não respeitam o limite de velocidade, não respeitam a sinalização, causam acidentes por pura imprudência. E aí, nesse caso aí, o motorista fugiu, não prestou socorro, o que agrava ainda mais a situação, né, Alfredo? É, Ana, infelizmente, é um problema rotineiro que está tendo em Três Lagoas, que é o causamento, a causa dos acidentes e a pessoa que causou fugir. Esse não foi o primeiro. Na semana, tivemos outros dois ou três acidentes, Ana, não tão graves, mas que os autores aí dos acidentes acabaram fugindo, se evadindo do local. Alguns, até mesmo a vítima, se levanta por conta de alguns problemas documentais do veículo, monta no veículo, na rua, a moto, a bicicleta elétrica e vai embora. Infelizmente, está sendo um problema rotineiro em Três Lagoas. E após, como eu estava ali cobrindo esse acidente, Ana, passei a madrugada na rua acompanhando a viatura de polícias militares, e depois de sair desse acidente, fui para cá escrever a notícia, editar algumas imagens, e de lá, voltei para a Cultura FM, onde apresentei um programa no domingo, e foi flagrancialmente notório a falta de respeito no trânsito. De todos os semáforos que eu passei na manhã de domingo, entre as 6h30 até as 6h45 para chegar nos estúdios da Cultura FM, nenhum carro respeitou a sinalização vermelha dos cruzamentos a qual passei. Alguns deles, por poucos, ciclistas não acabaram sendo atropelados. Infelizmente, a gente vê que o respeito às leis de trânsito caiu por terra. Muitos, a maioria dos condutores, não estão respeitando, e seja ele bicicleta, motocicleta, veículos como carro, caminhonetes, caminhões, infelizmente acabaram perdendo o respeito pelas regras de trânsito e também pelos outros cidadãos que compartilham com o mundo do trânsito, que necessitam do trânsito, sem se importar das causas e as consequências que vai ser devido a essa irresponsabilidade. Infelizmente, Ana, iremos precisar de um trabalho um pouco mais pesado e um pouco mais árduo das autoridades por conta da falta de responsabilidade de muitos no trânsito, Ana. Com certeza, Alfredo Neto, com certeza. E é por isso que o Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagoas já está adotando novas medidas para tentar coibir justamente essas infrações de trânsito. Obrigado.